E aí galera, mais um passeio aqui na cidade maravilhosa e hoje a gente veio aqui pra Feira de São Cristóvão Centro de Tradições Nordecinas do Rio de Janeiro Vamos mostrar algumas coisas lá dentro e mostrar tudo pra vocês, bora simbora Aqui é a entrada principal, bastante coisa aqui, é uma feira de tudo E você não encontrar aqui, não encontra em lugar nenhum É muito grande o espaço O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Muita coisa boa do Nordeste aqui tem também A CIDADE NO BRASIL 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 BALERA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BALERA A CIDADE NO BRASIL 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 Esse outro lado aqui já tem outro palco, o palco principal também, são dois, tem mais palcos pequenos. Música Nós parabéns especial aqui pra Ana Beatriz. Música Oh, afinal de estudo eu quero sem gloridade, o amor inteiro eu não aceito, só metade vou te excluir. Se não se decidir, entregar seu coração pra ele ou pra mim, a Ana Beatriz. Música Oh, afinal de estudo eu não aceito, só metade vou te excluir. Música Música É isso aí galera, estamos saindo aqui da feira de São Cristóvão, espero que vocês tenham gostado aí dos vídeos. Foi um grande prazer ter voltado aqui nesse tempo, depois de muito tempo. Então, eu recordei muita coisa aqui. Segue aí que vai ter mais coisa ainda pra gente estar mostrando aí. Isso foi só uma parte que a gente está fazendo aqui, nosso passeio. Vai ter mais passeio ainda que vou estar mostrando aí. Valeu. Deixa o like no vídeo aí. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.